Passar encanto Passarinho me contou Passarinho me encantou Hoje tem capoeira na beira do mar Hoje tem capoeira na beira do mar Vamos lá pra Mandingar Vamos lá pra Mandingar Passarinho me encantou Passarinho me contou Passarinho me encantou Hoje tem capoeira na beira do mar Hoje tem capoeira na beira do mar Vamos lá pra Mandingar Vamos lá pra Mandingar Passarinho me encantou Passarinho me encantou Passarinho me encantou Passarinho me encantou